Música Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Uninews. O meu nome é Alexandre e é hora de se manter informado sobre o que está acontecendo na Univare. E começamos falando sobre o 16º Simpósio de Iniciação Científica que vai acontecer na Universidade. As inscrições estão abertas e se você tem alguma dúvida, aqui vai a dica. Os grupos de pesquisa da Univare estão fazendo um plantão para sanar todas as dúvidas sobre o funcionamento do evento. Então dá uma olhada no site da Univare para ver a escala de atendimentos e encontrar o melhor horário para você. E olha que bacana essa notícia. Os alunos de Engenharia Civil e Ambiental da Univare participaram no início de agosto de uma pesquisa no Parque Estadual do Rio Doce. Foram seis dias de campo tentando analisar os impactos da lama de rejeitos do desastre de Mariana na mata ciliar e na permeabilidade do solo. E quem também vai discutir sobre o desastre de Mariana durante todo o semestre é o grupo de estudos Relação com o Saber. As reuniões são abertas e se você deseja participar é só conferir no nosso site o dia, hora e local das discussões. E para terminar vamos de tour pelo campus, hoje com uma passadinha pela Brinquedoteca da Univare. O espaço é usado pelos alunos de pedagogia como oficina do curso. Lá são realizadas várias atividades com creches e pré-escolas, tanto da rede privada quanto da rede pública também. Legal, né? Iniciativas como essa que ajudam o desenvolvimento das nossas crianças. E por hoje é isso, gente. Esse foi mais um Uninews e até a próxima! Música 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 Música